E agora eu te dou porrada, porrada lírica, mano, porrada lírica Eu chego e vou após, quero ver se tu é bom pra poder vir calar minha voz Meu mano, a rima é louca, tenta calar minha voz que eu falo a tua boca Porque cê tá ligado, essa é a diferença de quem rima por modinha De quem faz porque é uma crença, falei literatura aqui na pista Seu rap é modinha, o meu rap é modernista Tá ligado mano, eu faço a improvisação, meu rap é modernista Da terceira geração, é terceira geração em nós marola É nova geração, terceira eu represento a nova escola Direito de resposta, feijão do outro lado, DJ Birubit Vamos, vamos E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E aí parceiro, se veio com papo de trovadorismo Cê sabe que aqui na minha é mais surrealismo Porque vai ver te ir pro rudo esse abismo E eu atuo verdadeiramente, não é gostinismo Aê, agora cê sentiu o baque A diferença entre vici de ataque e de araque Aê, hoje tu vai pro chão, não vai ter boa E cê vai ver que como o outro eu viro só canoa Não é à toa, eu tô de boa Vou levar o orgulho pra minha quebra E o sorriso pra minha coroa E faço questão de enaltecer nesse verso E sabe que o ritmo até enjuvar em clima diverso Porque é aqui, sabe que a batida é extensa Então antes de me enfrentar, para um pouco e perra Terminou, começa feijão na voz É o segundo round, vamos família, vamos família, vamos família Vai, vai, oh, oh, oh Cê falou de trovadorismo, mas não cumpri seu papel Meu irmão, sua literatura já merece de cordel Aê, eu faço a boa referência que eu trago E como um cigarro, seu pulmão aqui estrago Aê, cê vai vendo que o moleque se mete Com o trigo não tem chance, cê vai baixar o topete Aqui, porque eu verso, aqui na minha mão Pra você não tem consciência, não tem continuação Aqui, pode deixar que eu te acabo Cê sabe que faz cero, nessa aqui não tem estrago Não tem estrago e tu não aguenta com a colisão Infeliz, mas tem de frente comigo, tu vai pro chão Tu vai pro chão, porque não tem a condição Chegou na batalha e não demonstrou boa improvisação Cê vira minha canoa, eu chego no pinote Quando cê menos espera, eu volto pra dar o bote Tá ligado, mano? Eu chego e vou com tudo Falou, adivador, eu represento os catutos Tá ligado, mano? Eu venho aqui a cultura Porque cê tá ligado, babulha é literatura Se é poesia, sente a brisa da garoa Eu não sou Fernando, mas eu mato essa pessoa Tá ligado, mano? Você é freguês, Fernando Pessoa É poesia, é mar português É mar português, eu chego no instrumental Quanto do teu sal, é lágrima da central Porque cê tá ligado, cê não pega a superiça Eu sou MC cantor e eu sou MC de essência Cê tá ligado? Cês ouviram? Vocês decidem, certo? Barulho pro feijão! Barulho pro cantor! Cantor tá na próxima fase, máximo respeito! Car, salvo pro feijão!